Oi, tudo bem com vocês? A tia tá aqui de novo, morrendo de saudade, tá bom? Hoje nós vamos treinar as vogais A, E, I, O. Todas as vogais que nós já estudamos em sala de aula. A nossa primeira vogal que a gente vai estudar é a vogal A. Vogal A de abelha. A tia vai ensinar aqui bem bonitinho para vocês fazerem aí em casa. Vogal A maiúscula. Essa é a vogal A maiúscula. Vogal A minúscula. Perninha subiu, voltou, fechou, desceu, perninha. A maiúsculo e A minúsculo. Agora vamos para a vogal E. E de estrela, E de escada, E de elefante. Agora vamos para a vogal I. Vogal I. I de índio, I de iguana, I de igreja. Vogal I maiúscula, vogal I minúscula. Agora vamos para a vogal O. Vogal O. Maiúscula, minúscula. Perninha subiu, voltou, fechou, andou mais um pouquinho e cortou. Vogal O de ovo e vogal O de ovelha. Agora, a tia quer te desafiar. Quero ver você pegando aí na sua casa, folha de chamex ou aquele caderno que você tem aí, que eu tenho certeza que você treina todos os dias as vogais. Treinando e mandando para a gente, para a gente colocar lá nas nossas redes sociais, tá bom? Beijinho e tchau, tchau.